Na sessão desta terça-feira, os parlamentares discutiram um projeto do governo que adota o regime optativo de tributação da substituição tributária para o segmento varejista do Estado. Também chamado de ROT-ST, a modalidade já vem sendo adotada por outros estados e tem o objetivo de facilitar a vida dos contribuintes de ICMS. Isso porque o regime optativo dispensa os varejistas de complementarem o valor de ICMS devido, desde que o valor da venda realizada ao consumidor final seja maior do que a base de cálculo da substituição tributária. Em contrapartida, também tira a possibilidade de se pedir restituição do imposto quando a venda é realizada por um valor menor do que o calculado. Segundo o texto, a adesão ao ROT-ST ficará a cargo de cada contribuinte, que poderá escolher qual é o regime tributário mais benéfico ao seu negócio. A mensagem encaminhada pelo Poder Executivo havia recebido sete emendas na semana passada. Na sessão de hoje, ela foi aprovada e segue agora para a sanção do governador. Essa proposta de tentar pacificar a guerra entre os governos e os contribuintes, se tenta pacificar com esta lei, de que haja um acordo prévio por adesão, que você não tenha direito de reivindicar a mais, mas também não tenha direito de pagar a mais você com o contribuinte. Haja um equilíbrio. Então essa é a tentativa do projeto, porque daria uma simplificação muito grande às demandas judiciais. Também foi analisada a proposta da deputada Tia Ju, que determina a realização de rastreamento e testes genéticos para a detecção precoce de câncer em pessoas a partir de 35 anos. Terão prioridade nos exames familiares até terceiro grau de pacientes com câncer, pessoas com doenças crônicas e aqueles acima dos 65 anos. O texto foi aprovado e vai à sanção ou veto do governador. A gente trabalha uma prevenção que vai desafogar o sistema SUS com relação ao tratamento mais severo da doença, vai trabalhar a qualidade de vida e o rastreamento também vai direcionar aquelas pessoas, aqueles pacientes, o que fazer para não desenvolver o câncer. De que forma tratar e cuidar da vida para não ser um propenso ao câncer. Então vai ser uma contribuição muito significativa para toda a população. Medicamentos isentos de prescrição médica podem ter que ficar ao alcance dos consumidores em farmácias e drogarias. As medicações devem estar agrupadas de acordo com o mesmo princípio ativo, com identificação clara e visível. As medidas alteram uma lei sobre o tema. Os estabelecimentos que descumprirem a norma podem ser multados. O projeto do deputado Márcio Canella foi aprovado em segunda discussão e espera agora pela sanção do governador para virar lei. Já o deputado Dionísio Lins apresentou proposta para autorizar a realização de filmagens e fotografias por parte de parentes ou acompanhantes dos pacientes que estiverem sendo vacinados. A proposta proíbe que os locais de vacinação impeçam a realização dos registros, sobre pena de serem multados. A identidade dos servidores que estiverem aplicando as vacinas, segundo o texto, deve ser preservada sempre que possível. A matéria aprovada em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que pede a criação do programa Rio Nômade Digital. Esse programa tem o objetivo de ampliar o acesso à internet e a espaços colaborativos, chamados de co-workings, em pontos turísticos, em hotéis, bares e restaurantes do Estado. Isso tudo para incentivar o turismo com pessoas que trabalham de forma remota, para elas se sentirem mais seguras de virem ao Rio de Janeiro e poderem continuar a exercerem o seu trabalho. Essa proposta aprovada em segunda discussão vai agora à sanção ou veto do governador. E a deputada Tia Ju também apresentou uma proposta para a criação de centros de referência da juventude no Estado. Esses centros vão realizar atendimentos para jovens de 15 a 29 anos em tempo integral, com a oferta de cursos de qualificação profissional e atividades esportivas e culturais. A proposta foi aprovada em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Ali traz um regramento do que é necessário para que esses centros possam funcionar de forma efetiva, que de fato vão dar parâmetros e orientações para a nossa juventude, ele tendo ali um local que ele pode ter não só cursos de capacitação, orientação, direcionamento e documentação que é tão essencial também para os nossos jovens. Analisada ainda a proposta da deputada Élica Taquimoto, que determina a divulgação da lei federal que garante pelo SUS cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher. O serviço deve ser divulgado nas clínicas e hospitais públicos e privados conveniados ao SUS, nas unidades básicas de saúde, unidades de assistência psicossocial, delegacias e outros estabelecimentos de atendimento à mulher. O projeto, que havia recebido uma emenda, foi aprovado e retorna para a segunda discussão em plenário.